O movimento no Calçadão da Batista, principal ponto comercial da cidade, comprova o que as pesquisas indicam. A queda nas vendas no varejo. Segundo dados do IBGE, houve uma queda de 1,5% no volume de vendas em janeiro de 2016, na comparação com dezembro de 2015. Já a Associação Comercial de São Paulo traz números bem piores em relação às vendas no varejo. Só em Bauru, a queda foi de 23,6% na comparação entre janeiro deste ano e o mesmo mês do ano passado. Segundo a Associação, as maiores quedas foram registradas nas lojas de departamento, eletrodomésticos e eletrônicos, menos 25,7%. Nas concessionárias de veículos, a retração foi de 25,6%. Na sequência, aparecem lojas de material de construção, com queda de 24,5% e lojas de móveis de decorações, com 20,6% negativos. Na contramão do recesso, o setor de vestuário e calçados apresentou pequena alta de faturamento, em torno de 2%. Mesmo assim, o setor aponta que as vendas deixaram a desejar. O janeiro de fevereiro, geralmente, é um mês mais fraco, porque fica muito resíduo de dezembro, muitos impostos a pagar, votas aulas, material escolar, então dá uma queda no comércio, na parte de confecções, de eletrônico, calçado, certo? Esse é um departamento que sofre mais com as vendas. A chegada da estação outono e inverno traz para o setor a expectativa de melhora nas vendas, mas Aldemiro prega a cautela. Você, o inverno, você tem dois meses para vender, é o maio e junho. Até o dia 5 de junho não vendeu, você praticamente guarda o mercado para o outro ano. Então, ele está ao pé no chão, ele compra certinho, não compra mais, para não faltar e também para não sobrar. Para os consumidores, o atual cenário econômico exige muita precaução antes de comprar os produtos para a estação mais fria. É tudo muito caro, só compra menos de ver o frio, usar do ano passado, né? Sempre a gente vai comprando menos e tentando aproveitar o que é do ano passado, o que ainda serve, né? O que a senhora está achando dos preços das roupas de outono e inverno? Ah, eu não tenho nem comprando nada. Parei. Parou de comprar? Parei, parei. Por que, dona Batista? Porque eu não quero comprar. Muito caro as coisas. A crise está muito difícil e tem as antigas, vamos usando as antigas. Eu tenho lá casaco, tudo, e no frio a gente pouco sai de casa. E para atrair esse consumidor receoso com as compras da estação outono e inverno que inicia, a dica dos comerciantes é investir em peças de qualidade, mas com preço acessível. Essa rede de lojas de confecções apostou nas peças de meia estação para atrair os clientes. E a estratégia tem dado certo. Em março, a unidade vendeu 6% a mais que no mês anterior. Ainda está muito calor lá fora, então eles procuram alguma coisa ainda do verão. Mas a gente já está vendendo as peças que são mais finas, o tricô já está saindo um pouquinho. Diego abriu uma loja no shopping de Bauru apenas um mês. Para ele, investir num negócio em época de crise pode ser um risco, mas também uma oportunidade. A estratégia dele é trabalhar com produtos de preços mais populares. Oportunidade, né? Nós vimos aí que no mercado vinha desenhando para uma crise, só que também o cliente quer buscar aquele produto que seja mais acessível, bonito, e ele encontra isso no shopping. E aí dentro dessa oportunidade nós decidimos abrir o nosso negócio. O problema é que não vai acontecer. O problema é que é assim que não for o problema pode ser qualquer coisa. A equipa o projeto de preços, o modo da febre de 2 versiones do carpimento. O problema tem feito no D Kirby, O problema é esse problema,